A Expo Agas 2014, maior feira do setor mercadista em toda a região Cone Sul, chega neste ano a sua 33ª edição, com grande estrutura montada no centro de eventos da FIERGS em Porto Alegre. É o maior evento do varejo do Cone Sul, participação de mais de 38 mil pessoas nos três dias do evento. Tivemos mais de 24 estados brasileiros, supermercadistas de 24 estados participando desse evento. E o nosso grande orgulho é que 72% dos expositores são de empresas gaúchas. O nosso objetivo é esse, é fortalecer a nossa economia, valorizar a nossa indústria, já que 350 milhões de reais serão comercializados nos três dias do evento, com a participação de mais de 38 mil pessoas. Um evento dessa natureza tem uma importância muito grande porque a gente vê de maneira concentrada toda a qualidade do nosso empreendedorismo de uma parte, capacidade da nossa força de trabalho de se adaptar rapidamente a inovações, ao processo de modernização. E é um orgulho para o Rio Grande do Sul ter uma pujança econômica, comercial desse tipo que está representado aqui nesta feira, neste evento.